Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave, bora aí pra mais uma gameplay de futebol, ó, tô começando a ficar bom, velho, falta aí três partidinhas pra eu cumprir uma das missões, aí eu vou iniciar outra e em breve aí começam os PVP, né mano, timezinho já tá começando a ficar num nível aceitável. E aí, mano, se você curte o conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, dá uma moral pra nós aí, mano, senta o dedo nesse likezão aí e bora pra essa gameplay aí, beleza? Vamos lá, vamos lá! Tô me divertindo muito mais aqui do que jogando COID. Rapaziada, se vocês tiverem alguma dica aí de mobilidade, drible, movimentação no game, deixa aqui nos comentários que como eu tô aprendendo aí ajuda também, gente, tô ligado como é que é o bagulho, né? Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? Hoje, a torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida da Lazio é conhecida por ser a mais fanática de Roma. Uma paixão que eles não fazem em questão de esconder. E o jogo já começou. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Demorei. E então, Mauro, quem você destaca para o jogo de hoje? Luiz Alberto é um meio atacante, ou medzala, como se fala na Itália. Ou pode ser um treco artista, também, como se fala na Itália. Independente do nome que se fala na Espanha ou na Itália, ele joga muito bem e faz o time dele, claro, jogar melhor. Luiz Alberto. Vem jogando muito bem mesmo. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Pra mim, a falta foi bem clara. Rapaz, tá difícil, mano. Toma gol de falta de bobão já logo no começo do jogo. Ó, golaço. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. Impediu o ataque adversário. Mandou a bola ali pela esquerda. Vai buscar espaço na lateral. Olha o chute. Bateu. Ô, 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 ô. Tem que ir atrás, velho. Tem que buscar isso aí. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Tomou ali nos ovos. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Opa, que beleza. Recebeu a bola. Romagnoli. Que beleza, hein? Para quem será que era o passo? Tomeu. A metida de bola. Essa bola boa. Imóvel. Essa aí foi falta. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. A metida de bola na ponta. Luiz Alberto. Pedro. Pedro cruza. Mais um escanteio? Não, não, não. O juiz está confirmando o tiro de meta. Meteu ali pela esquerda. Opa, que beleza. A troca de passes é bem rápida. Belo trabalho da defesa, hein? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. O lançamento parou na defesa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Kimmich. O Konaté. Chegou na marcação e recuperou a bola. A bola passou. E é escanteio. A paz. Deu o passe curto. Não jogou na área. Mandou na área. E ele tenta afastar o perigo. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Abriu pela esquerda. Kimmich. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Mano, tá ficando difícil isso mesmo. É duro. Por cima. Subiu. É, nossa. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. O que que é isso? É falta nele. Abriu o jogo pela esquerda. Tiraram o doce da boca da criança. Pelegrini. Ele viu uma boa opção na frente. Bola pro meio da área. Corta a zaga. Chegamos aos acréscimos. Meteu ali pela direita. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar. Ainda dá pra se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. É, mano. Caraca, velho. O bagulho tá difícil. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O Vasco da Gama não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. O Conatê. Domina Kimmich. A metida de bola. Giesa. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Deve a formação. Assim não tem como, né? Pelegrini. Está armado o contra-ataque. Vai na bola, tio. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Está em boa posição. Scholes. Boa defesa. Ele mandou bem pro gol. Só que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Luiz Alberto. Faz o lançamento. Opa! Que beleza. Savic. Felipe Anderson. Alásio vai fazendo uma boa costura de passes. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Chegou no tempo certo. Recebendo o imóvel. O Giesa fez o lançamento pra frente. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Opa! Que beleza! Quase saiu todo o bloco. Bela jogada. Tem repertório, tem habilidade, técnica, força física. Uma pena que não tenha saído o gol. Chegou a hora da substituição. Cobraram o escanteio curto demais. Número 29. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola por cima, pra ponta. Giesa! Giesa! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. É lateral. Rapaz! Jogar contra a máquina nesse nível aí não tá fácil não, hein? A defesa não está de bobeira. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Pelegrini. Pra ser sincero, eu acho que a situação não tá nada boa. Além de estar atrás do placar, eles passaram o jogo inteiro correndo atrás da bola e ainda não acharam. Agora é com o Felipe Anderson. Roubada de bola importante. Saiu pela linha de fundo o escanteio. Substituição é pela Lazio. A Lazio colocou o sangue novo em campo. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Pedro. Pedro cruza. E a defesa afasta a bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Pedro. Saiu pela lateral. Rapaz. Luiz Alberto cruza. A cabeçada. Essa era pra fazer 2 a 0. Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava pra ter perdido. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo. Mas essa correria às vezes atrapalha. Forçou demais o passe. Ai, tio, corre. Milinkovic, Savic. Não quis arriscar. O Marucic. É, deu aquela rifada na bola. Scouts. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a batida. Tomei ele. Rapaz. É, esse nível aí... E a coisa só melhora pra eles. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor pela mão. Não sei se é erro que não tô jogando legal. Agora sim, parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou. Mas eu vou tentar... Mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Pedro... Ficou só no quase. Opa! Que beleza. Olha isso, velho. Não consigo chutar pro gol, mano. Abriu pela esquerda. Pedro se posiciona bem na ponta. Acabou o jogo. É isso, rapaz. Esse torneio se acorde da Lazio. Nesta derrota já corre o risco de ficar desempregado. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Esse perde pressão e esse tipo de pressão de tentar roubar a bola ainda no campo de ataque é muito legal, Milton. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. É isso aí, rapaziada. Deus abençoe. E até a próxima gameplay aí, rapaz. Tá ficando complicado, hein? Tomei um sacode. Mas é isso aí. Faz parte, mano. Não dá pra ganhar tudo, não. Tamo junto. Deus abençoe aí.